Não há fungos demais! Temos aqui a Dona Hilda inchada na mão a mostrar aqui como é que os seus anos passados faziam. Então o que é que nós vamos agora fazer? As plantas que tivemos há bocado a retirar, vamos plantá-las. Aqui criámos com esta pedra uma pequena represa, isto é a água que drena do poço lá de cima, para não termos lá ir acima buscar água. Criámos aqui uma pequena represa e vamos usar isto para depois regar as plantas, as árvores que estamos agora a colocar na terra. Vamos abrir um buraco, vamos depois misturar nesta terra um bocado de strume para colocar aqui a planta. Temos fita este lado, mais ou menos. Não manchou muito longe. Fiquei já aqui. Já chega? Fiquei já aqui. 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 vai ter que ser mais um bocadinho vai ter que ser mais um bocadinho é só direito nessas zonas ainda agora vamos pôr estruvo deixa ver é limpares ali melhor aquele lado aqui é limpares um bocadinho só já corta e ali também precisa bem essa coisa é grande não era muito coisa é limpar o que já está mete lá agora fica sempre fora não é que esta zona aqui se limpares aqui está bem aqui 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 Já pode-se pôr mais um bocadinho, não? Antes de pôr mais terra Já está a começar a reventar Adormeceu numa terra e vai acordar de outra Não estou a ouvir, isto está a estar a gravar Já não estou a ouvir o ecrã É possivelmente a pôr você Quando o ataca, quando aqui, quando o ato está Isto é apoiar a minha urna Porque o ataca é Não estou a ouvir o ecrã Agora temos aqui uma estrangeira branca Deve se calcar muito Agora fazer só um coisinho pago, eu não sei Estas coisas minuciosas deixamos para ele Olha, arranca esta silva que está aqui no meu pé Está a varir Tem que ser fundo E depois eu já corro o peixeira Ela já está aí para ali É até aí no ar, é para ela não Para pegar Agora eu vou piscar a água para pegar Agora eu vou piscar a água para pegar E aí E aí Existe a nossa presa E aí 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 vai até para as terras dali, utilizada vai ver se os javalis gostam disto bem agora é fazer o mesmo para as próximas não é preciso estar a gravar temos aqui uma cervejeira já plantada outra outra aqui estas ainda não estão insertadas, só a primeira que está insertada outra outra aqui e outra aqui e o que é que falta agora? a colocação dos tutores nós estivemos a plantá-las de manhã não tínhamos aqui os tutores connosco então deixámos para agora à tarde é isso que vamos colocar agora para colocar os tutores vou utilizar esta ferramenta esta ferramenta encontrei-a pela primeira vez numa quinta no Alentejo e a pessoa, o dono da quinta que estava a trabalhar com ela disse que se chamava boneca e é para espetar estacas eu encontrei depois à venda esta ferramenta e vi um folheto com a ferramenta à venda em que a pessoa tinha a mão a segurar no ferro e a partir da dimensão da mão da pessoa partindo do princípio que as mãos são mais ou menos iguais eu com essa escala desenhei uma ferramenta e pedi para me fazerem esta ferramenta pesa precisamente 10 kg portanto é o equivalente a termos aqui uma marreta de 10 kg para espetar os tutores com a vantagem de que elas deslizam dentro do tubo e nunca vai estragar a parte de cima do pau que alguns aí já estão estragados por terem sido usados com uma marreta as marretas já estragam mais um bocadinho então lá vamos ver se conseguimos fazer isto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o que precisas de segurar para não estar a bater vamos lá vamos lá Muda assim, você vai virar para aí? Deve estar bom. Muda assim, você vai virar para lá, você vai virar para lá, você vai virar para lá. Tem que ficar o pão mais largo, não é? Fica o fio mais largo. Muda assim, você vai virar para lá, você vai virar para lá. Muda assim, você vai virar para lá, você vai virar para lá. Muda assim, você vai virar para lá. Muda assim, você vai virar para lá. Pronto, são os pãozinhos postos, falta só colocar ali mais duas em cima, mas está quase. Bem, e com isto terminamos aqui, ah, falta depois para os pãozinhos, claro, para amarrá-los. E com isto terminamos aqui o nosso trabalho de plantio, que foi feito hoje. Nós fomos arrancar as árvores no local onde elas estavam, onde elas, acho que não nasceram lá, mas foram lá colocadas, foram extratadas naquele local. E pronto, e agora, dois anos depois, vêm para o terreno. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, afinal eu não deito só árvores abaixo, também as planto. Temos que ir contrabalançando as duas coisas. E encontramos-nos no próximo vídeo. Tchau!